Sinto-me sozinho, mesmo que às vezes esteja rodeado de pessoas, mas elas estão alheias às minhas lamentações, não por serem insensíveis, mas porque elas possuem os seus próprios problemas. Eu guardo minhas lamúrias, conservo minhas feridas abertas, minhas frustrações, minhas desconfianças, me guardo, experimento a vida, embora as dores nos pés e nas costas temem em não cessar, mesmo que eu tome remédio por conta própria. Ainda que tendo a tentação da morte, ainda evanei os rápidos, dissuadidos pela minha fé. Minha fé? Noto-me forte, até que, escondendo-me das brigas e abaixando o rosto na hora do soco, fico submisso aos valentões, pedindo perdão quando pisam nos meus pés, desviando de olhares ferozes ou fingindo demência. Vejo-me no espelho e sinto-me belo, com olhos fundos avermelhados, entornados por olheiras escuras de noites mal dormidas, cabelos maltratados, pele queimada pelo sol, língua ferrosa, pela acidez das bebidas, magro, ossos salientes e com dentes amarelados, pelo consumo excessivo do café e cigarro. Ganho dinheiro, um bom dinheiro, ainda que em trajes com roupas velhas, embora confortáveis, esfumadas e corruídas pela traça ou pelo tempo. Meu dinheiro não me dá mais do que eu mereço e menos ainda do que quero. O sapato apertado não ajuda para uma boa passada. E o cinto abriu mais um buraco para apertar as calças jeans frouxas. As cuecas eu costurei pela enésima vez e volta e meia se rasgam. As meias... É melhor não falar. Observo-me o dono do mundo, não tendo uma cova no cemitério para chamar de minha. Sinto-me fiel, curvando os olhos em pecados para uma prostituta na praça, e a mente impura tece filmes horríveis e não publicáveis. Acho-me um homem de fé. Sendo eu um dos humanos mais pecadores e duvidoso dos bons profetas, não porque eles professam seus dogmas, mas porque estou saturado dos maus pregadores. Atino-me às vezes o donatário da razão e da verdade, tombando em ações irracionais e mentindo por prazer. Minto a quem me mente e acredito fervorosamente nas minhas mentiras e nas dos outros. Admito-me, limpo. Ainda que certas vezes não tenha paciência para tomar banho, lavar o cabelo, escovar os dentes. Confirmo-me sociável, sabendo que não há nada de graça nesta sociedade. Tudo tem seu preço. E quando não, pelo menos alguma moeda de troca precisa ser dada. Acredito ter muitos amigos, compreendendo que nas horas necessárias não sobrará um só filho de Deus. Todos somem, mas ainda e outra vez voltam quando tudo estiver bem, somando novamente um grande círculo de amizades inúteis. Essa hipocrisia e essas dualidades ainda serão a minha perdição. Minha cruz, o meu karma e um veneno que tenho vontade de tomar gota por gota, tentando em vão amenizar a realidade para que a vida se torne menos dura. Tudo é inútil. Irresponsavelmente inútil. Eu deveria me acostumar de uma vez por todas com a minha hipocrisia.